Os Homens do Pilar basicamente são uma raça que pisaram há milhares de anos na Terra, sendo super-humanos que possuem uma força, inteligência e habilidade fora do comum, e após uma quase extinção dessa raça, sobraram apenas 4, e neste vídeo vamos falar sobre eles. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom, e se de vez mais um vídeo bom? Antes eu queria apresentar para vocês o Project Z. Esse é um aplicativo que foi criado na intenção de juntar pessoas que gostam da mesma coisa. Para isso é só você criar uma conta bem rápido e fácil, e na hora da criação você coloca esse código aqui, TomTom, que é o código aqui do meu canal, e fazendo isso você acaba me ajudando bastante. E dentro do aplicativo você cria seu perfil totalmente personalizável, colocando a sua fotinha, um banner e uma descriçãozinha ali. Ser humano significa ter limites, então eu rejeito a minha humanidade. Você acaba adicionando os seus interesses, e outras pessoas com os mesmos interesses que o seu, acabam te encontrando e você encontrando elas. Você pode seguir essa pessoa, bater um papo ali no chat. O aplicativo também tem chats públicos e privados, de várias comunidades. É só você entrar e criar, usar a sua imaginação, fazendo RPGs e outros. E enquanto eu estava aqui no aplicativo, eu acabei não encontrando nenhum grupo de Jojo brasileiro. Ha! Criei a Coco Jumbo. Então eu te convido a entrar nessa sala, e postar todo tipo de meme sobre o nosso precioso Jojo. É um aplicativo muito da hora, eu particularmente acho ele muito bonito. O link para o aplicativo está aí no primeiro comentário fixado, e também na descrição. Passa lá, não esquece de usar o meu codiguinho, TomTom. E me manda um salve lá que eu vou estar respondendo geral. Ele é o mais fraco, não tendo habilidade especial nenhuma, mas mesmo assim ele é muito mais poderoso do que o humano comum, com habilidades de absorção, podendo mover todos os membros de seu corpo, se distorcendo ao máximo, e uma grande inteligência. Porém essas habilidades, todos os outros membros possuem, fazendo assim com que sua raça gire em torno disso. São mestres, estrategistas, que conseguem se adaptar a qualquer época, podendo assim dizer que todos eram como Santana. O Amu Esse membro é dotado de super inteligência e percepção. Sendo diferente de Santana, ele possui a sua própria técnica elemental, que consiste em manipular o vento, podendo usar ele ao seu favor, evitando a sua grande fraqueza, como por exemplo, criar uma camada de ar em volta de seu corpo, podendo ficar invisível e evitando a luz solar, que é a fraqueza dos homens dos Pilar. Além disso, ele pode fazer diferentes tipos de ataque com o vento, que é capaz de despedaçar um humano. Os traços mais notáveis de o Amu são o seu amor pela batalha, e seu grande senso de honra, pois ele nunca maltrata um inimigo indefeso, mas ele despreza todos os seres humanos, e só dá atenção àqueles que levam o combate a sério, e que sejam lutadores fortes. Só assim, ele começa a tratá-los como alguém. ACDC Apesar de seu temperamento violento, o ACDC é um estrategista brilhante. Ele é capaz de aumentar a temperatura do seu corpo para aquecer o seu sangue até 500 graus Celsius, e o seu sangue ferve ao ponto de derreter as pessoas. Ele possui uma técnica bastante curiosa, pois ele consegue fazer os vasos sanguíneos saírem do seu corpo, e assim perfurando o seu inimigo, e injetando o seu sangue, fazendo com que ele meio que cozinhe por dentro, transformando o humano em uma sopa humana. GAS Ele é o líder e o membro mais forte do grupo, sendo que ele possui uma habilidade de criar lâminas que saem de seus braços. Ele pode se camuflar usando a luz que emite em suas lâminas, e essas lâminas são afiadas o suficiente para cortar qualquer coisa da terra, pois elas possuem mini-serras. Mas as suas habilidades não se limitam a isso, já que ele coloca a máscara de pedra e a superaja, tornando assim o ser perfeito, podendo manipular a vida em seu corpo, nunca envelhecendo e sendo imune à luz do sol, podendo literalmente moldar o seu corpo para qualquer animal, criando asas, patas, e sendo extremamente forte. Mas então é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, comenta aí qual deles é o seu preferido, e não se esqueça de me ajudar aí, baixar o Project Z e usar o meu código GIN. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até um próximo vídeo. Fui!